Olá, meu nome é William e hoje estarei apresentando um pouco sobre minha iniciação científica com o tema Frequência de alterações cerebrais no lupus eritematoso sistêmico juvenil. O LES, popularmente conhecido como lupus, é uma doença autoimune. Doenças autoimunes afetam órgãos e tecidos. A doença causa uma alta produção de anticorpos no organismo do indivíduo. Ela é considerada uma doença rara que afeta todos os sexos e idades, porém é frequentemente diagnosticado em mulheres. Se não tratado adequadamente, a pessoa pode ser levada a óbito. A causa do LES ainda é desconhecida no meio acadêmico, porém já se sabe que pode ser desenvolvida por medicamentos, exposição excessiva à luz solar e até mesmo por infecções. Ocorrem diferentes sintomas em diferentes partes do corpo. No exterior, são identificados vermelhidão na pele, sensibilidade à luz solar e até queda de pelos. A vermelhidão na face do rosto é uma das suas principais características, como se pode se ver na imagem. No interior, os mais frequentes são dores de cabeça, febre, desmaios, convulsões. Para diagnóstico, o Colégio Americano de Rheumatologia estabeleceu critérios, sendo que, na presença de quatro ou mais dentre eles, está confirmado o diagnóstico. Entre alguns desses critérios estão eritema malar, lesão de escóide, fotossensibilidades e outros que vocês podem ver na imagem. O LES afeta significativamente o sistema nervoso e, com isso, alterações cerebrais aparecem a partir de lesões isquêmicas. As lesões isquêmicas são artérias que diminuem ou fecham a circulação de sangue. As alterações cerebrais causam convulsões, encefalopatia e até mesmo mudanças comportamentais. O Colégio Americano de Rheumatologia estabeleceu um consenso de manifestações neuropsiquiátricas causadas pelo LES. Dentre algumas estão estado confusional agudo, distúrbios cognitivos, psicose e, entre outros, como se pode ver na imagem. A ressonância magnética é um forte aliado no diagnóstico de manifestações neuropsiquiátricas no LES, gerando imagens de alta qualidade do cérebro. O objetivo da pesquisa era determinar as frequências de alterações cerebrais no LES de venil e fatores associados à sua ocorrência. Como hipóteses, nós tínhamos duas. Pacientes com LES de venil têm mais alterações estruturais do que controles radios e a atividade da doença e uso de corticosteroides estão associados à alteração estrutural. Falando um pouco sobre a metodologia, foi um estudo observacional transversal com o grupo controle. Todos os pacientes foram submetidos na ressonância magnética de 3 Tesla. Ressonância magnética foram segmentadas pelo método FreeSurfer e foram selecionadas 50 pacientes acompanhados no Ambulatório de Reumatologia do HC Unicamp, junto com o grupo controle de 50 voluntários. Todos os pacientes foram incluídos de acordo com o diagnóstico de LES antes dos 18 anos, segundo os critérios estabelecidos pelo Colégio Americano de Reumatologia. E os critérios de exclusão foram pacientes que não quiseram participar da pesquisa, doença autoimune em sobreposição ou lúpus induzidos por drogas. A análise estatística foi feita da seguinte maneira. O teste de normalidade de Shapiro-Wilk foi utilizado para determinar a distribuição normal ou não normal das variáveis. Para variáveis de distribuição normal foi utilizado o teste T. Para as variáveis não normais foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis. O teste de Q² foi utilizado para comparar as variáveis categóricas. E a correlação de Spirman para correlacionar as variáveis contínuas. Para todas as análises, P menor que 0,05 foi considerado estatisticamente significativo. Foram analisadas 49 estruturas cerebrais ao total, sendo as principais sendo representadas na imagem. Como resultados, observamos diferença em quase todos os volumes das estruturas cerebrais, com exceção do quarto ventrículo, líquido cefalo-raquidiano, núcleo acúbis esquerdo, substância branca cerebelar direita, caudato direito, amígdala direita, cada um representado pelo seu valor de P. Também observamos a associação do uso de corticoide com redução do volume das seguintes estruturas, da substância branca cerebelar esquerda e da substância branca cerebelar direito. Por último, também observamos correlação da atividade da doença no volume do plexo-coróide esquerdo. Infelizmente, não há trabalhos na literatura que comparem todas as estruturas cerebrais de lésio-venil. Porém, existem estudos que analisaram, como os de Lapa, que identificaram o menor volume cerebral de pacientes com lésio-venil comparados com os de controle sadioso. Esses pacientes foram identificados com volume cerebral de P igual a 0,006 e volume do corpo caloso P menor que 0,001. Como conclusão da pesquisa, identificamos que pacientes com lésio-venil apresentam mais alterações estruturais do que as de grupo controle e a atividade e uso de corticosteroides reduzem significativamente o volume de estruturas cerebrais. Obrigado pela atenção. Esse foi um resumo da pesquisa orientada pela professora doutora Simone Apenzella.